Bom dia, tudo bom? Já tomamos café, estamos preparados para o primeiro tour aqui. É hoje que começa, hein? A trilha para as cachoeiras, do Parque das Cachoeiras. E depois Praia da Figueira. Mas lá, a gente pode descansar depois de ontem, hein? Ontem foi corrido. Foi corrido, 11 horas de viagem, não pode falar. E hoje é importante estar preparado para o sol. Hoje vai vir o sol de rachar aí, hein? É, está limpando o tempo, graças a Deus. Então já estou aqui preparado com o meu uvelé, meu bode maior. Um boné. Bonézinho, proteção 50 a mais. Pode vir o sol que a gente está preparado. Valeu. Chegamos aqui no Parque das Cachoeiras. São sete quedas. A gente vai confirmar e deixar aqui na descrição certinho. Como chegar, só seguir o mapinha que eles deixam ali no receptivo. A gente já comprou todos os vouchers. Quanto nós pagamos aqui? Pronto. Você lembra? Depois eu coloco aqui também nos comentários, na descrição. Acho que é assim, R$115, não é? R$272. R$272. O casal, né? Não, cada um. O louco. Eu acho que é R$115. Gente, eu vou deixar na descrição o valor. Está atualizado desse ano aqui, 2018. Porque é alta temporada, aqui é feriado, Semana Santa. Então, vamos lá que a gente vai mostrar as cachoeiras. Tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vamos pegar o caminhãozinho agora, pra ir na direção... Ficou fácil a trilha, hein? Não precisa nem subir ali dois quilômetros. Vamos de caminhãozinho, daí volta a pé. Ficou fácil a trilha, hein? Vamos de caminhãozinho. Vamos de caminhãozinho. Vamos de caminhãozinho. Tem muito animais que eu vou fazer, né? Tem muito. Chegamos aqui na trilha, Parque das Cachoeiras. Nós iniciamos o percurso, super tranquilo. Aqui é um leite seco, que já teve um rio aqui. Segundo o nosso guia, o Ethan está explicando que vai acontecendo mudanças no percurso do rio, por conta de folhas, árvores, troncas, que vão sendo depositados ali no leite. Isso. A gente vai mostrando mais aí pra vocês. Peroba rosa. Então, ó, como vocês podem ver, a trilha aqui é bem demarcada, tem uma estrutura excelente. Dá até pra fazer de chinelo. Qualquer pessoa pode vir fazer a trilha. Antes eram sete quedas, agora são seis, tá? Porque uma está interditada. Enquanto das chuvas que tiveram nos últimos tempos aí, derrubou o deck que dava acesso à Cachoeira, né? E também devido à chuva, acima do previsto, a tirolesa também não está funcionando. Mas mesmo assim vale a pena conferir aqui. Vamos ver, nós estamos conferindo. Na verdade, a gente não chegou a lugar nenhum. Estamos indo à primeira Cachoeira. Já mostra. Bananas. Estamos misturando de Mata Atlântica com o Cerrado aqui. Isso? Isso aí. Está prendendo, né? Está fazendo aula, né? Chegando aqui na primeira parada, Cachoeira da Gruta. Olha que linda. Vai lá. Ai, fica aqui... ... Ai, fica aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri